Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê, esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Não sei porquê, esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor É isso aí moçada, é o programa Sertão em Festa Aqui no canal do Sertão em Festa Eu quero abraçar todas as pessoas que curtem o nosso programa Você que passa e meia, você que elogia o programa E pode criticar também, pode mandar crítica pra nós Nós aceitamos E assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim O programa está chegando ao final Quero deixar meu carinho, os abraços Muito obrigado a todos vocês Que Deus abençoe todas as famílias sertanejas Que curtem o programa Sertão em Festa Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Prometendo voltar aqui sábado que vem Às 10 horas da manhã Com um programa bem apaixonado Igualzinho esse de hoje Vamos fechar o programa de hoje Com eles, os meus amigos Campos e Guilherme Tchau, gente